Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam ótimos, 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 ótimos. Antes de começar o vídeo não esqueça de deixar o seu like, 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 like. E hoje eu vim aqui cuidar de você Te colocar pra dormir Nada melhor depois de um dia cheio, um dia cansativo como esse, né? Ter alguém pra nos ajudar a relaxar Vamos colocar pra dormir Essa é a minha missão hoje Espero que você goste da minha companhia Eu trouxe até uma velinha pra gente Uma vela floral Tem um aroma de flores rosas Aroma bem relaxante Eu vou deixá-la aqui do nosso ladinho, tá bom? Eu vou começar agora colocando uma faixa no seu cabelo, tá bom? Vou colocar uma faixa na sua cabeça Porque como eu vou fazer uma limpeza na sua pele Eu não quero que o seu cabelo atrapalhe, tá bom? Então, licença que eu vou colocar a faixinha, tá? Bem fofinha essa faixinha De lacinha Licença Isso Muito bem, prontinho Tá confortável assim? Tá te machucando? Tá bom Então, vou começar agora limpando a sua pele, tá? Com água micelar Tchau Pá Rock Pá Toa Pá Toa Tchau Pá Toa Olá Então, acima Então, dá outras Tchau Pega um conta. Deixa eu colocar o produtinho aqui, no outro, vou passar aqui no seu ajusto Pronto, seu rosto quase não tava sujo, tava bem limpo, agora eu vou passar uma espuma, tá? Uma espuma de limpeza facial, ela é de aloe vera, tá? Olha só. É bom porque ela já tem o próprio aplicador, olha só. A gente aperta assim, olha só quanta espuma. Olha só. Olha só. Pronto. Pronto. Agora eu vou fazer uma massagem, tá? Pronto. 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 Esse produto. Esfoliante de pitaia com ácido hialurônico. A cor dele é muito bonita, a cor dele é um rosa bem vivo, sabe? Eu acho lindo. Vou pegar com o aplicador aqui, olha só como que bonito, lindo né? Deixa eu aplicar aqui no seu rosto. Deixa eu aplicar aqui no meu rosto. Deixa eu aplicar aqui no seu rosto. Deixa eu aplicar aqui no meu rosto. Deixa eu aplicar aqui no seu rosto. Já aqui no seu rosto. Essa é a dificuldade. Ótimo. Agora, vou fechar aqui o produto. E eu vou esfoliar com os dedos, tá? Eu vou esfoliar com os dedos. Pronto. Deixa eu limpar agora meus dedos. Esse esfoliante é muito bom porque ele vai esfoliar e tirar toda a célula morta do seu rosto. Muito bom. Deixa eu ver. Agora vamos limpar, né? Tava já esquecendo. O seu rosto é todo rosa e eu queria não passar mais produto. Vamos lá. Pronto. Agora eu vou passar esse serum vai ser antioxidante, tá? Qual é só? E eu vou me fizer um de maravilhoso. Queного. Ai? Queного anti-mel Pipes só estão? Ai? 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 O que é isso? Eu vou espalhar com os dedos também, tá? Eu acho que você não se importa, né? Então tá bom. Então tá bom. E isso bem nos cantinhos. Pronto. Deixa eu ver o que tá faltando mais. Vou passar o hidratante labial para os seus lápis ficarem maravilhosos. Tá bom. Em e aí e aí e aí E aí Prima aqui Bom, o rosto já acabou, agora eu vou tirar a faixa da sua cabeça pra gente fazer uma coisinha no cabelo, dar uma penteadinha, tá? Peraí. Tão fofinha. Agora, antes de pedir o cabelo, eu vou passar um creminha em você, tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Outro. Muito bem. Agora, eu vou pentear o seu cabelo, tá bom? Isso. Deixa eu dar uma ajeitada aqui com a mão primeiro. Solta ele. Pronto. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.